Matrículas sempre abertas aqui no Instituto Mix, uma estrutura incrível. O Magar vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho dos cursos. Olha só, cursos profissionalizantes para você entrar com o pé direito no mercado de trabalho. Vamos falar de beleza. Isso, na área da beleza nós temos cabelideiro profissional, designer de sobrancelha, maquiagem, manicure e barbearia. De administração. Administração, gestão de pessoas e liderança e técnicas administrativas. E idiomas. Em idiomas nós temos o curso de inglês. Tecnologia. Tecnologia informática. Construção civil. Manutenção e instalação de ar-condicionado. E novidade na saúde. Sim, novidade na saúde. Nós temos capacitação em massoterapia e um novo curso de atendente de farmácia e drogaria. Esse é o Instituto Mix, matrículas sempre abertas para você. Aqui com o Cid Almeida. Com o Cid Almeida, 1095. E telefone. 3304-7779. Passa aqui.